Seu Adir Bottega Para mim era uma pessoa, foi muito importante Para mim é um grande líder, uma grande pessoa com a qual a gente aprendeu muito Uma pessoa determinada, verdadeira e corajosa E com muita fé, né? O Bottega era uma pessoa de muita fé Adir Luiz Bottega era um cidadão panambiense Que nasceu na linha Jacicema Um senhor de muita inteligência e competência Ele tinha muita humildade, mas estava sempre preparado para abordar assuntos os mais diferentes Gostava de falar sobre economia, sobre política e sobre futebol Um cidadão honrado, uma capacidade generosa muito grande Coração afável Estava sempre voltado para atividades sociais Atividades de ajuda ao seu semelhante Ele só sabia fazer o bem Essa é a imagem que eu tenho do Adir O Adir, ele representou uma quebra Uma mudança de interpretação com relação ao grupo de escoteiro Ele trazia dentro de si muitos dos ensinamentos e princípios do movimento escoteiro O senso de lealdade, cortesia, a vontade de ajudar a ser útil na comunidade Ele fazia futebol, onde pudesse ajudar no futebol Para as pessoas terem um entretenimento, hospital, saúde Onde fosse preciso o seu Bottega ajudava A gente começou a trabalhar junto aqui há muitos anos atrás E o que eu sentia muito nele é como ele valorizava as pessoas e o relacionamento O Bottega era uma pessoa que tinha uma preocupação muito grande com todos Todos que estavam ao lado dele, com as famílias, essas pessoas também Era um profissional que eu conheci poucos Comercial tão bom quanto ele Porque ele era não um líder imposto, mas um líder nato Tudo que ele podia fazer para a equipe dele, ele fazia Basta dizer que quando ele encerrava o mês E o mês tinha sido positivo Ele buscava na dona Teresa Franck E trazia para a empresa para comemorar com a equipe dele Ele se preocupava com as pessoas Ele fazia esse feedback que hoje tanto falam Antigamente já Já naquela época ele estava muito próximo às pessoas Ele queria saber o que estava acontecendo Querendo que a cidade tivesse condições De atender bem as pessoas nessa parte de saúde Ter condições de ser atendidas Tanto no hospital como com tratamento médico Aqui na própria cidade Então ele também tinha esse relacionamento Com outras pessoas do meio político Que podiam trazer verbas E incrementar, melhorar o nosso atendimento aqui na cidade Eu entendo que a homenagem O nome do Adir Bottega na UPA é justa, correta Ao longo da sua existência fez por merecer essa homenagem Que agora está sendo prestada a ele com o nome na UPA É um local onde só é feito bem também E eu sei que tudo que é feito ali é feito com muito amor e carinho Que é um retrato do Adir Então acho que é fabuloso a ideia de quem fez essa homenagem a ele Ele amava a cidade Tipo assim, por isso eu te digo Ele era envolvido em tudo Ele se envolvia com toda a sociedade Com hospital, com entidades Estava envolvido em tudo Então ele era um líder mesmo Foi um grande líder Tinha uma visão importante da necessidade E dos anseios da nossa comunidade Eu acredito que a escolha do nome dele Foi extremamente acertada O Bottega foi um homem que pensou muito mais na comunidade Na sua família e na empresa Do que nele próprio Ele viajava muito Ele sempre estava em contato com pessoas E era uma pessoa que aceitava Facilmente argumentações que fossem melhores do que as dele Então o Bottega sim Merece essa homenagem Que o nome dele ficasse gravado Para as futuras gerações É isso que eu penso dele E que ele ainda era muito wert Então o Bottega sim O Bottega sim Agora o Bottega sim Então o Bottega sim Porque as minhas Obrigada Então o Bottega sim Asiken